A CIDADE NO BRASIL A mamãe estava fazendo doces E Chapeuzinho lambia a colher Só pela lambidinha desta colher Já sei que esses bolinhos vão ficar muito gostosos São os bolinhos da receita que a vovó nos deu Mamãe, e se a gente levasse os bolinhos pra ela? Eu também estava pensando nisso Mas acho que não vai dar jeito Por quê? A vovó mora longe E hoje não posso ir até lá Eu vou e levo os bolinhos Não sei não É um pouco longe para você ir sozinha Ora, eu já tenho sete anos Mas a casa da vovó fica na floresta E daí? Vou pela sombra das árvores, não apanho sol Não se trata disso Ouvi contar que é um lobo na floresta Lobo, bolo, lolo, bolo Não é brincadeira não Dizem que há uns caçadores atrás dele Os caçadores andam atrás do lobo O lobo anda na frente dos caçadores Se uns andam atrás e outros andam na frente Eu passo de lado e não me acontece nada Está bem, está bem Eu ponho os bolinhos na cesta e uma garrafa de suco de laranja E você leva pra vovó Vou vestir a capinha que a vovó me deu Assim ela ficará contente vendo que eu gostei do presente Explique que não pude ir até lá porque estou muito ocupada Dê um beijo pra ela Eu vou levar o Totó comigo É bom mesmo Assim ele faz companhia para você Juízo, hein? Chapeuzinho vermelho é o meu nome E eu vou passear com o Totó Ver a minha vozinha Levar doces gostosos Um charro de laranjada E todo o meu amor Vou, vou correndo levar Tudo isto e o meu carinho Para a minha vozinha Que quer saborear Os quitudes que a mamãe quer me ofertar Quando o Totó e Chapeuzinho já tinham andado um bom pedaço dentro da floresta Encontraram o lobo Mas como não sabiam que era o lobo Não tiveram medo nenhum O lobo sabia que eles eram uma menina e um cachorro Mas se fingiu de bobo para poder perguntar Que bichos são vocês que eu nunca vi antes na floresta? Esse aqui é o Totó Que não é bicho feroz nem floresteiro E eu sou o Chapeuzinho Não vê logo que eu sou uma menina? Vejo, mas não acredito Porque as meninas não andam sozinhas na floresta Não estou sozinha Estou com o Totó E vou visitar a minha avózinha E levar para ela bolinhos e suco de laranja Que eu carrego nesta sexta E onde mora a sua avó? Não há nada mais fácil de encontrar É uma casa amarela Janela e porta branca Uma árvore de cada lado E uma porção de árvores na frente Gostei muito de conhecer você Agora tenho de ir andando Porque estou com muita pressa Tenho um negócio me esperando Acho que eu também estou com pressa Pois se eu tivesse uma vovozinha quem visitar Antes escolhi umas flores para levar para ela Muito obrigada, que boa ideia A bobo gosta muito de flores Vai ficar contente Bom mesmo é ser um lobo mau Loubo que não há outro igual Vivo e sabido a fazer a festa Reinando sempre pela floresta Esta menina é muito boa Anda pela estrada muito demorada Mais esperto do que ela Eu vou mais cedo chegar Vou pela picada Vou engolir a vovozinha Engolo a velhinha de uma vez E Chapeuzinho com certeza Vira depois como sobremesa O lobo tinha dito para Chapeuzinho colher flores Porque assim dava tempo dele chegar Antes dela na casa da avó E foi o que fez Casa amarela com porta e janela branca Uma árvore de cada lado E uma porção de árvores na frente Só pode ser esta Quem bate? É a sua netinha Que veio lhe trazer o bolinho Se laranjada Mas que voz tão diferente Estou muito resfriada Ah, Tim! Então entre logo para não tomar frio O lobo abriu a porta com um empurrão Abriu a boca E engoliu a vovó Engoli a velha tão de repente Que acho que ela nem ficou sabendo o que aconteceu Agora, visto uma camisola e uma touca Meto-me na cama Fijo que sou ela E espero Chapeuzinho Que a esta altura já deve ter terminado de colher as flores Mas que solto Até não posso dormir Se não estrago tudo E não vejo quando a menina chega Vou ler uma revistinha para me distrair Hum, eu não sei ler Mas quem sabe Quando os óculos que a velha perdeu Na hora que a engolir Consigo ler alguma coisa Chapeuzinho vinha vindo sem pressa nenhuma Colhendo uma flor aqui Outra ali Mesmo devagar acabou chegando Com o Totó correndo e latindo Quem bate na porta da minha casinha? Sou eu, vovó Que lhe trago bolinhos e laranjada Entre logo Que aí fora tem lobo Por que está com a voz tão diferente? É o resfriado que peguei da minha nadinha Mas eu não estou resfriada O que quer dizer O resfriado que posso pegar em você? Mas entre, entre Puxa, vovó A senhora está tão esquisita Uns olhões tão grandes Que os óculos chegam a ficar pequenininhos Esses olhões grandes São para te ver melhor E essas orelhas tão grandes São para te ouvir melhor E essa bocarra com tantos dentes É para te engolir melhor Quando disse isso O lobo saltou da cama atrás da menina Mas Chapeuzinho era muito rápida Quando queria E foi aquela disparada Porta fora pelo caminho de volta Chapeuzinho corria Totó corria E o lobo não conseguia alcançá-los Porque estava muito pesado Por ter engolido a vovó Agora eu corre, corre, corre Corre, corre, corre O lobo e a menina Um vai atrás do outro Vai atrás do outro Dobraram numa esquina Menina, mas cachorro Que correm pra escapar O lobo disparado Não pode mais parar Não pode mais parar Agora eu corre, corre Corre, corre, corre O lobo e a menina Um vai atrás do outro Vai atrás do outro Dobraram outra esquina Quem corre mais que o outro Difícil de dizer Mas correm, correm, correm O que podem correr Naquele instante Um dos caçadores Que andava à procura do lobo Foi encontrado por Chapeuzinho O senhor é caçador? Sou Dos que andam atrás do lobo? Isso mesmo Pois o lobo está atrás de mim Se o senhor der a volta Fica atrás dele Posso atacá-lo também de frente Então aproveite É aquele que vem ali Vestido com a camisola E toca da minha avó Oh, pobrezinho do Tocá Uai, por quê? Eu atirei Foi no lobo Mas Totó tem medo De foguete e de bombinhas Por isso tem medo De tiro também Está bem Mas meninas pequenas Não podem andar sozinhas Na floresta Vou levá-la para casa Você mora com sua avó? Não Eu moro com minha mãe E a minha avó agora está morando Dentro da barriga do lobo O quê? O lobo engoliu ela Então vamos abrir a barriga dele E tirar a avó lá de dentro Puxa, que bacana Acho que a vovó vai ficar contente Faço isso num instante Oi, vovó Aí dentro estava muito escuro É que sem óculos não enxergo nada Veja só que desaforo O lobo estava usando os seus óculos Tome, aqui são eles Uh, que susto que passei Ainda bem que o lobo não comeu os bolinhos Você trouxe bolinhos para mim? A mamãe fez aquela receita Que a senhora deu a ela Bolinhos feitos pela mamãe Com receita da vovó Isso deve ser uma delícia O senhor foi tão gentil conosco Venha tomar leite Também tem laranjada A minha filha é muito quituteira Deve ser bom ter uma filha e uma neta assim Venha conosco, não faça cerimônia Ou sim, eu gosto de bolinhos e de laranjada Foi sorte minha passar por aqui Não diga isso, a sorte foi minha Mas se não fosse eu insistir A mamãe não deixava eu lhe trazer o lanche Até o Totó gosta de bolinhos e laranjada Com bolinhos e com laranjada Mas que festa tão boa, animada Sem o lobo temos paz Não devemos correr mais Bem felizes a viver Nova vida vamos ter Tudo é beleza e festa Temos paz outra vez na floresta Passarinhos cantam mais As crianças brincam mais Com bolinhos e laranjada E muita paz